Apertado ali pelo Índio, de primeira tocou no Marquinhos. Marquinhos já aciona o Matheus Santana em velocidade na linha de fundo, evitou a saída, fez o cruzamento, a bola tá chegando a batida! Gol! É do Veranópolis! O Matheus Santana acreditou até o último segundo, evitou a saída, fez o cruzamento, a bola passou, por todo mundo, e encontrou o Maurinho, e de primeira ele bateu no contrapé do goleiro Robinho. Nenhuma chance pro goleiro do Tupi! Está aberto o placar no estádio Antônio Davi Farina, Veranópolis, um, Tupi, zero! Uma jogada pelo lado esquerdo, o Matheus Santana acreditou até o último, foi até o final, cruzou, a defesa falhou e o Maurinho tava lá. Já cobrou curtinho, cobrou ali para o Lagoa, dominou a bola, vem a camisa número 10, fez o cruzamento! Golaço! Gol! No passo fundo! Carvalheira, camisa número 10, meteu direto, e cumpriu o goleirão Matheus, abre o placar aqui na Arena Cruzeiro, a uns 4 minutos do primeiro tempo, está na rede, é dele, 1 a 0, passo fundo! Voltou ali para o cabeça número 11, o PH tentando a jogada, chegou o passo fundo, em cima da defesa do Cruzeiro, novamente bateu! Matheus olha o gol! Gol! É dele! Erna esquerda na bola, faz o levantamento no segundo pau, a bola vai forte, pode pintar! Gol! Do São Paulo! Gol! Então da equipe número 2, faz o levantamento na frente, lá dentro da área, faz o corte de cabeça, a bola sobe para o Douglas, cortou a marcação do Léo, tenta o chute de perna esquerda! Gol! É do São Paulo! A equipe da Avenida, invadiu a grande área, Carrilho, jogou para trás, pode tentar o chute de longe, de perna direita, com desvio! Gol! É da Avenida! A bola aberta na ponta esquerda para o Kaique, boa bola, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento! Golaço! Gol! Aí, Kaique na bola, perna direita, faz o levantamento no primeiro pau, com desvio! Gol! Perna direita, faz o levantamento na marca do pênalti, sai Medina, no bate-rebate, pode pintar o gol! Gol! De presente lá para o Iago, vai cruzar, bom passe para o Juan, na entrada da grande área, vai cruzar, levantou! Para o gol! Gol! Gol do Lajadense! Rua Freitas, 30 minutos da etapa complementar, está aberto o placar em Lajado na Arena Alviazul, mesmo com o homem a menos no gramado Lajadenses, aí na frente, Rua Freitas, lá pelo setor esquerdo, foi um cruzamento, a bola passou por todo mundo, não deu para o goleiro Roger! O que mudou o panorama da partida, o ingresso do Juan Freitas e também, para fazer justiça do Júlio César, as substituições no intervalo efetuadas pelo técnico Gelson Conte, não é brincadeira! Mudou demais, a equipe Alviazul conseguiu, mesmo com o jogador a menos, durante boa parte da segunda etapa! Perna à direita! Que demora, partiu Márcio Jonathan! Correu para a bola, atirou! É dele! Gol! Do Gaúcho! Márcio Jonathan, camisa número 9, aos 6 minutos do primeiro tempo, canto direito do goleirão do Brasil de Farroupilha, aberto o placar aqui na Arena Best Bills, Gaúcho 1 Brasil, 0 Vinícius! A cobrança bem executada, né? Ela fica viva, chegou no Maurício, na classe, meteu o chapéu! E na perna esquerda fez o lançamento, meteu para correr, olha o gol do Gaúcho, bateu! Valker, olha o gol pintando! Gol! 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 Do Gaúcho de Passo Fundo! Primeiro fez o goleirão do Brasil de Farroupilha trabalhar! Depois, na sobra, chegou e bateu firme! Carlos, autorizado pela arbitragem, de perna à direita, pegou! Copete voltou no rebote, pega! Gol! Feitou, e aí bola jogada para a linha de fundo, eu escantei! Olha a cabeçada, pega! Gol! E a bola acabou passando, olha o João Paulo, se conseguiu, domina! Atenção, Charles para o João Paulo, vai fazer! Atenção, João Paulo, pega! Glória! Do Glória! Pega no fundo! Bola pelo lado direito no Taironi, vai fazer o levantamento, o Taironi aqui do lado esquerdo, vai tentar ali, a casquinha conseguiu, olha o Yuri, quem sabe agora no cruzamento, o desvio pega! Gol! Escantei para o Santa Cruz! Bola colocada lá dentro da área, o toque de cabeça, pode pintar o gol! Gol! Gol do Santa Cruz! Ele, Lion, é gol do Galo! Aos 49 minutos e meio do segundo tempo, no apagar das luzes, no finalzinho de jogo, o Santa Cruz martelou, errou o pênalti, perdeu oportunidades, no finalzinho de jogo, o Lion estava lá, esperto para colocar para o fundo da rede, o Lion tranquiliza, porque está dentro da baliza, Santa Cruz 1, São Gabriel 0, Maica! Alvi Rubro, vem para a bola, Salib, levantamento feito, toque de cabeça, vai sobrar para o Bahia, limpou, escorou atrás, sobrou, Tony Júnior bateu forte, ela desvia no meio do caminho, vem para trás, pode abraçar, gol do Inter de Santa Maria! Dominando no campo de ataque, valeu a mexida aí do técnico Leocir, hein? Estava tanto o Gabriel quanto o Balbino na jogada, Balbino botou no fundo da rede. Tenta a resposta da equipe do Pelotas, lançamento aqui na frente para o Jaro. Disputa forte com o Thiago, sobrou para o Jaro na frente do goleiro, passou para tentar fazer, pode abraçar! Gol! Gol do Pelota!